Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Mapetas, tô eu aqui de novo dentro do carro, mas hoje é por um motivo muito especial, hoje é dia 2 de outubro, dia de votação, agora são sete e meia da manhã e eu e minha fiel escudeira, minha parceira Tutu Maria vamos viajar, porque nesse caso pra gente é uma viagem, nós vamos para Frankfurt, nós vamos lá pra Frankfurt exercer o nosso papel de cidadãos e vamos lá votar, a gente tava meio em dúvida se a gente ia pra lá, né, por conta que eu fiz uma cirurgia há pouco tempo e é uma viagem muito longa, agora em quilometragem não sei quanto que é não, mas daqui até lá são três horas e meia de viagem, ou seja, três horas e meia de viagem de ida e três horas e meia de viagem de volta, mas como eu fui agora sexta-feira na minha médica e eu tô ótima, tô bem, né, então ela falou, vai né, não tô com dor, não tô com desconforto, não tô com nada, então nós resolvemos que nós vamos, então nesse vlog de hoje nós vamos passear um pouquinho, vou levar vocês pra Frankfurt, nós tínhamos combinado de sair oito horas, né, oito horas da manhã, mas como eu acordei mais cedo, fiquei pronta mais cedo, então nós vamos sair mais cedo, já falei com a Tutu, diz ela que já tá praticamente pronta, então vou lá na casa dela, vou pegar ela e nós vamos botar o pé na estrada, tomara que hoje não tenha muito congestionamento, eu acho mesmo, tô pensando positivo que não tenha, porque amanhã aqui é feriado, aqui então nós estamos com feriado prolongado, amanhã é dia três de outubro, dia da unificação da Alemanha, ou seja, feriado nacional, então eu tô achando, tô com esperança de que não vá ter muita, muita gente na estrada, porque quem tinha que viajar, quem tava querendo viajar uma hora dessa já foi, né, então já botaram o pé na estrada, e sem contar que é feriado nacional, né, o da unificação da Alemanha, e aqui no meu estado, nós estamos em férias, sexta-feira foi o último dia de aula, então nós temos 14 dias de férias de outono, né, então quem tinha, quem tava com a ideia de viajar, já deve ter saído na sexta ou ontem, e provavelmente vão estar voltando amanhã, segunda-feira, então amanhã eu imagino que as estradas vão estar cheias, então nós temos esse ponto positivo. Então vocês fiquem ligadinhos, vamos lá na casa da Tutu, pegar ela, e depois a gente volta a conversar. Pra você que caiu de paraquedas nesse canal, e que gosta de vídeos, desse tipo de vídeo de passeio, e assim por diante, fica ligadinho, não sai desse vlog não, não sai desse vídeo não, porque com certeza vai ter muita coisa legal pra compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou ali pegar ela, quando a bonitinha chegar, a gente volta a conversar. Até mais! Gente, já começamos bem, já começamos bem. Que, né, fazia dias que eu não vim aqui pra essas bandas da casa da Tutu, e ali tem um ponto da estrada, da rua, que está interditada. Ou seja, já comecei tendo que pegar um desvio. Então, começamos bem, né? É um bom sinal, será? Aqui agora, 10 graus, são 7h38 da manhã, 10 graus. O dia diz que vai ser ensolarado, diz que vai ser um dia bonito. Então, vamos ver. Tomara que não esteja chovendo, numa altura da viagem não comece a chover, porque eu não gosto de dirigir na chuva, não. Mas, então, vamos. Só voltei aqui, antes da Tutu chegar, pra poder compartilhar com vocês esse... Essa mudança de rota, logo no começo da viagem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha ela! Não comprometa, eu não estou aqui. Pra onde nós estamos indo? Não, estamos indo ali no parque. Vamos levar as crianças, estão no carro. Já estamos de buchinho cheio. Já, 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 já. Na verdade, na verdade, compromisso cívico que a gente teve, a gente falou assim, nós vamos ter um dia gastronômico. Vamos aqui, em todas as paradas. Olha, não pode ter uma placa, com um garfinho e uma colher. Que nós estamos parando. É, a desculpa de ir lá fazer votar é só um pretexto. É, é um pretexto. Meu marido não assiste mesmo, ele não assiste os vídeos e tal, ele não está sabendo. Não está sabendo. Não está sabendo. Valéria só falou assim, enche essa carteira e vem comigo. Pra esse dia gastronômico. Parando aqui do McDonald's, fiquei decepcionadinha com o café. Mas eu imaginei que era maior na foto, era grande, né? Era uma foto bonita. A bichinha pedia uns ovos mexidos com bacon. Aí eu imaginei, que chique. Quando veio, era metade de um ovinho assim, esmeniguido. Dentro de um papelzinho, esmeniguirinho. O café estava grande, o café estava gostoso. O café quase nada, nem me contou de tomar. Tanto que era grande. Agora eu estou agitadíssimo. Vocês estão vendo? Como que goiano fica agitado? Ela está um pouco, né? Quando ela está calma, a gente pensa, ela vai infartar? Olha que coisa aí. Olha, eu estou aqui, gente. Ataques de como é que chama? Ataques de ansiedade. Eu estou tendo uma crise de ansiedade. Tanto café que eu tomei, o coração está disparado. Estão percebendo? Ela é muito idiota. Gente, ela é muito idiota. Gente, é muito interessante, né? Quando a gente chegou aqui no McDonald's, pelo menos é novo. Você já tinha visto isso, Tilsa? Que você compra, daí você pega, você precisa da... Como é que chama? Da notinha para você poder entrar no banheiro. Não é interessante? Interessante. Aí você tem um visor, assim, e você tem que apertar uns botões e colocar o código, né? Para você só usar o toalete se você consumir. Eu nunca tinha visto isso. É, porque geralmente essas lojas que ficam perto da... Da autoestrada, né? Da autoestrada, né? Da rodovia, né? Da rodovia, né? Costumam ser muito frequentadas por pessoas que não consomem, né? Só que é ir no banheiro, né? Só que é ir no banheiro, né? Então, achei muito interessante. Apanhamos ali para saber qual era o código. A gente botou... Nós botamos o número do pedido, botamos o número da mesa. Ela lembrou que ela sabia ler. Falou, ah, eu sei ler. Vamos ler. Falei, ah! É mesmo, menina? Olha aí. Negócio de ler. Negócio de ler é bom, hein? É, é bom de ler. Vocês nunca leram. Experimentam, né? A dica das amigas. Tivessem uma coisa na mão, não saber ler, menino rapidinho resolve. Isso aqui é blogueira amiga. Isso aqui não faz nada ainda pela publi. Ainda não. Não faz nada pela publi, não, tá? Isso aqui é dando dica para vocês. Está com probleminha? Não resolveu só de olhar? Experimenta ler. É o café, gente. É o café que ela está assim. Eu estava sabendo que eu não estava normal. Eu senti um pulsar diferente em minhas veias. Meu Deus, como é que a pessoa fala tanta besteira? Ixi, Maria, eu tenho medo. Mas agora estamos quase chegando. Já estou tudo. Quase chegando, né? Já estou mais da metade do caminho. Estamos. Estamos quase chegando. A viagem foi tranquila até aqui. Não estava tanto movimentado, não. Choveu em alguns momentos. Então agora vamos seguir, né? Vamos levando vocês, vamos mostrando para vocês. Gente, já está lindo. As árvores, tudo amarelando da coisa mais linda. Estão trocando de roupa. O outono está chegando. O outono está chegando. Então vamos parar de papo. Vamos meter o pé aqui na estrada, aqui na estradinha para chegar. Chegando lá, a gente conversa. O outono está chegando. Se inscreva. E aí, gente, a fila que tá ali, vocês não tem que dar um lugar pra estacionar. Talvez entre aqui, Valerão, será? Nessa ruinha? E aqui já é péssimo pra estacionar. Nesse tempo de chuva, já vimos ali uma fila quilométrica. O povo tudo equipado. Eu tô com guarda-chuva, Tilsa trouxe a capa de chuva dela. Vamos ver. Tilsa já veio, é equipado, trouxe até banquinhos. É, você vai sentar na chuva, Tilsinha? Não vou sentar não, vamos ficar em pé mesmo que nós não der. Aí senta na chuva, doida. Não, 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 não. Agraçadinha. Ah, tá, tá, fica aí conversando fiada e não vê que o sinal tá, tá verde. Ô, mas é uma graça. Traga como copiloto, mas não presta atenção nas coisas. Não, eu tenho muita coisa pra abraçar a atenção, muita coisa pra ver. Gente, tá uma chuva que não para. Vamos continuar aqui na saga de tentar estacionar. Quando a gente conseguir parar, a gente vai. Até já. Seguimos estacionar, bem-vindo a Tiozinha aí atrás. A chuva não para. Tivemos que parar longe. Agora vamos caminhar, vamos ver aí como é que tá. Enquanto a gente passou em frente do consulado, tinha uma fila gigantesca. Ué, você não trouxe o banquinho não, gracinha? Não, porque eu quero ser forte. A bicha trouxe o banquinho. Eu quero oferecer resistência até na hora. De não sentar, não sentar ninguém. Deixa, não deixa baixo pra ninguém. Ela jurava. Ela jurava que ia sentar. Mas agora vamos chegar ali. Pelo jeito vai demorar. Nós estávamos ali, a Tiozinha estava gugando pra ver o que tinha de interessante, o que nós podíamos fazer aproveitar essa viagem a Frankfurt. Mas não tem nada, não. Não tem nada de legal pra ver. Sem contar que shoppings e essas coisas são tudo fechado hoje, final de semana, domingo. Aqui na Alemanha é tudo parado. Vamos ver, quando a gente parar na fila, vamos ver o que a gente descobre, se a gente recebe uma dica de alguém de coisas pra fazer aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que legal, que bonita essa área aqui. Peraí, vou virar a câmera. O que é que é uma escola imponente? O que é uma escola imponente? Isso não resta dúvidas. As imagens falam por nós. Gente, olha que bonita esses prédios, né? Arquitetura mais antiguinha, né? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos estranger. Agora vamos, estamos correndo 4 pés. Gente, olha a escadaria. Vamos, tiozinha? Tem que subir. Então, dá a corredinha. Dá uma corridinha. Agora é quatro e doze da tarde E às cinco horas termina Nós já vimos ali a placa Indicando que é aqui Agora vamos lá caçar, né? Ah, lá na frente, ó Olha, esse é o final da fila de novo E aqui eu não tô achando que vai vir alguém Eu não tô achando que eu vou mudar essa posição Não vai, não? Porque nós chegamos aqui tarde, eu acho Gente, a fila tá enorme A fila tá enorme E realmente nós Gente Caso caí Consegui votar Foi mais rápido que eu imaginava Tava aquela fila enorme Mas depois eles foram chamando as sessões Então foi questão de quarenta minutos Que nós chegamos aqui E nós já cumprimos Eu e Tutu, ó, check Com a nossa participação Nossa contribuição Pra cidadania Agora o que nós vamos fazer agora, Tutu? Nós vamos caçar um trem pra comer Porque nós estamos morrendo de fome Nós só tomamos aquele cafezinho De manhã cedo Me churucu no McDonald's Agora já são quase cinco horas da tarde A gente não comeu nada Não bebemos nada Por conta da correria Então vou Vou ver ali Tchuzinho, nós vamos comer E daí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos embora Agora nós vamos curtir badalar um pouco aqui Ah, não tem nenhuma discoteca De dia? Deu uma cerveza De dia A gente fica só até lendo Hoje, meia-noite E nós vamos voltar pra casa Quando a gente fica aí Nós vamos passar ali Eu tenho que tirar dinheiro E daí nós vamos caçar um trem pra gente comer E volta daqui a pouco Agora eu tô aqui esperando Pra poder pagar aqui no caixa Pra pagar o estacionamento Daí a Tchuzza encontrou ali na internet Lugou um restaurante brasileiro aqui Que abre daqui a pouquinho Então acho que nós vamos lá Diz que cinco horas abre o restaurante Agora é quase cinco horas Então nós vamos lá Ver se a gente come uma comidinha brasileira, né? E daí depois a gente vai pra casa Mas vem com a gente A gente vai pra casa Depois de três horas rodando Conseguimos Ó, tô com calor Encontrou o restaurante Tiz marido, tá apuradíssimo pra ir no banheiro Eu fui lá na hora que eu fui votar Não fala sobre isso, não fala que você foi Fala não, porque aí dá uma vontade Então se queira Chegamos aqui Como é que chama o restaurante? Rodízio Pantanal Então vamos lá ver se presta Se não prestar, minha filha Gente, se acabar esse vlog Ela não aparecer mais É porque o rodízio foi péssimo E eu matei ela Então fiquem aí Vamos lá ver se o trem presta Maria Valeu a pena? Matou que tava te matando Eu só penso a Deus Eu só pediria a Deus Um pouco de malandragem Eu só pediria a Deus Olha, eles tão no sushi Gente, acabou de sair Tá passando mal de tanta picanha Eu tô pensando assim Não sabe sushi? Eu detesto Não tem um meme assim? Sabe sushi? Eu detesto Adoro Não piquei Gente, foi bom demais Maria, Maria, Maria Tomemos demais Rimos demais Desculpa Gente, ela tá atrapalhando o meu vlog Tá atrapalhando o meu vlog Mas é o que tá vendo pra hoje Né, gente? Gente, pra que vocês tenham gostado Eu não filmei lá dentro Tava assim de gente A música muito alta E daí ia atrapalhar o vídeo Tá? Agora nós vamos Que hora que eu gosto, Maria? 6 horas? 7 e meia da noite Eu e Tia Maria Vamos pegar o destino pra casa Depois desse dia Cheio de emoções Fica o nóis Se não for com emoção A gente nem vai A gente nem sai pra voltar Se não for pra se emocionar A gente nem sai pra voltar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deem bastante joinha Pra eu saber que vocês gostaram Compartilhe Se você não é inscrito no canal Se inscreva Tá? Então é isso Gente, deixa correr De correr que eu tô uma estrada longa Pela frente Um beijo muito grande A cada um de vocês Que assistiu esse vídeo Até o final E a gente se vê Tchau No próximo Ah, já ia falar Ah, e a gente se vê No próximo vídeo Tchau